Bem pessoal, estamos aqui no estado de Mato Grosso, juntamente com o presidente da comissão deputado Dermínio Coelho, que apura possíveis práticas de inserção fiscal para a JBS em Rondônia e nós viemos a Mato Grosso com o objetivo de conhecer o trabalho que o comitê que trabalha aqui a Secretaria de Fazenda, juntamente com o Ministério Público, está fazendo para a recuperação dessas irregularidades praticadas em inserção fiscal aqui no estado de Mato Grosso e o que nos chamou a atenção aqui é que esse comitê já conseguiu recuperar para os cofres públicos mais de 2 bilhões de reais que as empresas tiveram que ressarcir os cofres públicos de inserções que foram praticadas pelo governo passado aqui no estado de Mato Grosso pegamos toda a dinâmica desse trabalho, tudo que foi praticado aqui pelo estado de Mato Grosso e estamos levando algumas ideias para a Rondônia e a comissão, através do presidente da comissão, já vai agendar uma reunião com o Ministério Público através do Procurador de Justiça, também com o Executivo, para que a gente possa também estudar e analisar e até fiscalizar possíveis isenção fiscal para a empresa JBS no estado de Rondônia e com isso se detectado algum tipo de isenção e se ela foi irregular, se ela foi acima do que é previsto numa prática legal, numa legislação, nós iremos atrás desse recurso, nós iremos atrás dessa empresa para que ela ressarça os cofres públicos de Rondônia e devolva o dinheiro desse imposto para que seja investido em educação e segurança pública em saúde. Então esse é o trabalho que nós fizemos aqui em Mato Grosso, conhecendo esse comitê fomos muito bem recebidos pelo secretário de Fazenda, Gustavo, juntamente com a sua equipe e conhecemos um pouco da dinâmica desse trabalho que eles vêm fazendo aqui e os cofres públicos sendo ressarcido de uma forma muito gigante o que vem segurando a economia do estado de Mato Grosso através desse trabalho feito pelo comitê de restituir aos cofres públicos as isenções fiscais. Mato Grosso